Saúde, Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é terça-feira, dia 21 de março, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Vacina bivalente é liberada para todos os grupos prioritários de Três Lagoas. Secretaria do Meio Ambiente realiza ações na Semana Mundial da Água. Corrida de táxi fica mais cara em Três Lagoas. Indústria foi o segundo setor que mais gerou empregos em Três Lagoas. Excesso de chuva e aumento da vazão de usina eleva o nível do Rio Paraná. Alunos do Instituto Federal começam a receber merenda. Hoje é dia mundial da Síndrome de Down, data para conscientizar sobre os desafios da doença e a importância da igualdade e respeito aos pacientes. Três Lagoas conquista o primeiro lugar no ranking salarial entre os municípios de Mato Grosso do Sul e o segundo no ranking dos municípios da rede estadual. Hoje nós vamos receber em nossos estudos a presidente do Sinted, a professora Maria Diogo, que vai falar sobre esse ranking. Vamos agora com o destaque do Albert Silva. Bom dia, Albert. Oi, Ana. Bom dia para você, bom dia para toda a nossa audiência. Nós vamos falar de tráfico de drogas, viu? Teve um homem que foi preso ontem por tráfico de drogas e teve também ontem, infelizmente, uma violência doméstica. Daqui a pouquinho eu conto todos os detalhes. Combinado, Albert. Quem chega com seu destaque agora é o Isael Espíndola. Bom dia, Isael. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. No próximo dia 12 de abril é volta às aulas, mas para os idosos aqui no campus da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Daqui a pouco eu conto em detalhes. Combinado, Isael. Seis e trinta e cinco agora, seis horas e trinta e cinco minutos. E nós vamos saber agora como que fica o tempo para esta terça-feira em Três Lagoas e em toda a região. A previsão é de sol com aumento de nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 23 graus e a máxima de 33 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 23 graus e a máxima de 35 graus. Em Aparecida do Tabuado, a mínima é de 22 graus e a máxima de 32 graus. Em Inocência, a mínima é de 21 graus e a máxima de 32 graus. Em Água Clara, a mínima é de 22 graus e a máxima de 34 graus. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de terça-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Olha, 25 graus é a temperatura neste momento aqui em Três Lagoas. Aliás, a umidade relativa do ar, que está em 87%, faz parecer que está mais quente ainda. E vamos dar uma olhadinha aqui, já abrindo rapidinho a janela para o céu de Três Lagoas, e a gente vê que tem nuvens bastante. Estava mais nublado a hora que eu estava vindo aqui para o Grupo RCN. É, o sol já saiu, né? É, o sol deu as caras, tem bastante nuvens. Aí não está aquele céu de brigadeiro. Mas a previsão, não sei, Ana, será que vai chover hoje? Pois é, tem possibilidades de pancadas de chuva, né? Porque ainda nós estamos no período chuvoso, só que menos se comparado ao mês de fevereiro, janeiro. E a previsão, então, para esta terça-feira indica tempo com sol, variação de nebulosidade e probabilidade de chuva de intensidade fraca moderada. Nas regiões Norte e Pantaneira, podem ocorrer chuvas intensas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento. Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, o SENTEC, as instabilidades atmosféricas ocorrem devido ao transporte de calor e umidade aliada à atuação de áreas de baixa pressão atmosférica. As temperaturas estarão em elevação, podendo atingir os 33 graus, principalmente na região sul e leste do estado. Na capital, a mínima será de 20 e a máxima de 28 graus. Em Três Lagoas, a mínima será de 21 e a máxima de 31 graus. Então, vai ser um dia quente, viu? Vai ser uma terça-feira quente aqui em Três Lagoas. Tem possibilidades de pancadas de chuva a qualquer momento do dia, só que mínimas, viu, gente? Essa possibilidade tudo indica que a terça-feira será ensolarada e quente aqui em Três Lagoas. Ou seja, vai dar para tirar todas aquelas roupas que estão no cesto e botar para lá. Eu já comecei ontem. Eu comecei domingo, né? Só que domingo veio aquela pancada de chuva, não deu muito certo. Mas agora, ontem, hoje o tempo já está colaborando. Só que a partir de amanhã, quarta e quinta-feira, tem previsão de mais chuva. Principalmente quinta-feira, viu? Não comemora muito, não, viu? Felicidade, não é? Acho que até os 10, 15 primeiros dias de março, a previsão ainda é de chuva aqui para Mato Grosso do Sul e para todo o Brasil ainda, viu? Lembrando que nós estamos no outono, né? Ontem, às 17 horas, 17 e pouquinho, começou o outono brasileiro, né? Já estamos, exato. Mudou a estação, tudo. Isso que o dia fica mais curto, né? Nessa estação. Agora, com a chegada do inverno, né? Os dias vão ficando mais curtinhos, realmente. É a noite mais longa. E a noite mais longa, é. O pôr do sol começa a ser mais cedo, né? O nascer do sol um pouquinho mais tarde. É. Exatamente. Mas gostoso. É isso, outono brasileiro. Gente, 6 horas e 38 minutos, 6 e 38. E por falar aí, daqui a pouquinho a gente vai falar do nível de água ali no Rio Paraná, de chuvas ainda, né? Porque às 6 e 39, 6 horas e 39 minutos, a gente vai de informações do setor policial. Nós vamos ao vivo agora com o Albert Silva. O Albert chega trazendo as primeiras notícias da polícia e das últimas 24 horas. Albert Silva teve gente presa, até plantação de maconha, Albert, aqui em Três Lagoas. Bom dia para você. Oi, Ana. Bom dia para você. Bom dia para o Antônio Luiz. Bom dia para toda a nossa audiência. Pois é, tráfico de drogas no Vila Nova, viu? A polícia, através do setor de investigações, o SIG, prendeu em flagrante na manhã de ontem um homem de 37 anos, Ana Cristina, pela prática de tráfico de drogas. Esse fato ocorreu ontem, por volta das 11 horas e 30 minutos, através de denúncia, viu? Esse homem estava comercializando aí todo esse entorpecente aí no bairro Vila Nova. Fizeram aí um monitoramento desse homem, né? Ficaram ali, só fazer o monitoramento. Na hora que ele chegou com uma mochila, ele acabou entrando dentro aí do imóvel deles. Os policiais perceberam o momento em que ele jogou aí uma embalagem, Ana, uma embalagem metálica no lixo do banheiro aí da sua residência. Aí os policiais entraram dentro da residência dele. Foi encontrado aí pelos agentes, no seu interior, foram localizadas diversas porções de maconha em embalagens destinadas aí para venda para os usuários. Os policiais também encontraram, Ana, muda de maconha em um vaso. Ele estava cultivando aí, né, essa muda de maconha em um vaso. Ele afirmou que as porções da droga pertenciam a ele mesmo, mas alegando que era para o seu uso pessoal. Diante dos fatos, lógico, ele foi autuado em flagrante pela prática de crime de tráfico de drogas e conduzido à penitenciária de segurança média aqui em Transagoas. Tá aí, foi preso. A polícia estava só ali de butuca, né, no aguardo aí para colocar esse homem atrás das grades, né, fazendo aí a venda do entorpecente de tráfico de drogas aqui em Transagoas, no bairro Vila Nova. A gente continua com as ocorrências das últimas 24 horas. Agora vamos falar de violência doméstica. Infelizmente aí, um desentendimento entre família. Ontem, por volta das 9 horas e 30 minutos, Ana, a polícia militar foi até o Jardim das Acácias, recebeu uma denúncia sobre violência doméstica através de um vizinho, viu? O vizinho acabou ligando para a polícia, viu que estava tendo ali, infelizmente, um desentendimento e a polícia foi até o local. Chegou no local, encontrou uma mulher aí de 44 anos. Essa mulher de 44 anos informou que é casada, né, com um homem de 45 anos. É casada há muito tempo aí, há 23 anos. Diz que esse marido, Ana, ele chegou em casa embriagado, chegou em casa totalmente descontrolado, acabou xingando aí a mulher, acabou xingando aí a filha, falando palavras de baixo calão. E aí, o que aconteceu? Esse homem, muito nervoso, começou a quebrar aí os objetos e também os eletrodomésticos aí da residência. Ele acabou se apossando aí também de uma faca, vindo aí a tentar ferir aí a mulher, né, mas aí a filha pegou e falou assim, ó mãe, vamos sair daqui da casa porque ele está muito alterado. Aí as duas mães e filha acabaram saindo aí da residência, Ana. E aí a polícia chegou, acabou conversando aí com todos envolvidos, a confusão ainda continuou e levou todo mundo. Levou a esposa que é vítima, a filha que é vítima e o autor aí, o homem, né, de 45 anos que estava totalmente descontrolado aí, xingando a filha, xingando aí a esposa. Foram todos para a delegacia, ficando aí à disposição da justiça. Chegando lá na delegacia de pronto atendimento comunitário, elas sim, né, vão aí, é, é, pediram aí para que, vão fazer aí o boletim de ocorrência, vão representar aí contra o pai e também, Ana, pediu aí medida protetiva porque dentro aí da delegacia, né, esse homem ainda estava totalmente descontrolado aí e queria brigar, queria resolver aí o problema, agora pediu aí a medida protetiva, fica aí a cargo aí agora da justiça. Essas foram aí as ocorrências das últimas 24 horas aqui em Transagoas, Ana Cristina. Obrigada, Albert, pela tua participação, lamentável, né, gente, essa questão da violência doméstica, né, todos os dias temos ocorrências de violência doméstica, até quando, né, gente? E é questão de drogas também, tráfico de drogas, né, a polícia também, constantemente fechando boca de fumo e desta vez até pede maconha, hein, gente? E não é liberado, não, viu, no Brasil, Antônio Luiz, né, não é liberado, não. É diferente, né, de outros países aí aqui, não é legalizado plantio de maconha, não, viu? É verdade, tem uma legislação que está sendo, está correndo agora para pessoas que têm problemas de saúde e para utilizar... Para uso medicinal, né? Inclusive, a maconha, o pé de maconha aí que deve ser plantada, ela tem, ela é justamente para esse tipo de tratamento. É, para quem tem epilepsia, problemas assim, e aí tem que ter decisão da justiça também, né? Exato, tem que ter uma ideia, inclusive, esses tempos atrás aí, o STF deu uma liminar por uma pessoa lá no Rio de Janeiro que está plantando na casa dela, ela pode usar... Mas ela tem um filho que tem problemas, enfim, né, então aí necessita do uso, tem todo um critério para se utilizar, enfim. Não é igual o cabo aqui. Não, não, não quer ficar doidão não, viu, Antônio Luiz? Mas a polícia está de olho, viu, gente? Gente, constantemente aqui em Três Lagoas, né, tem apreensão de drogas e até plantio de maconha, a gente já falou bastante aqui, hein? 6 horas e 44 minutos, 6 e 44, a gente muda de assunto agora para falar sobre o nível do Rio Paraná em Jupiá, porque o excesso de chuva, acima da média aí nos últimos dias, elevou o nível do Rio Paraná em Jupiá aqui em Três Lagoas. O nível do Rio Paraná avançou alguns metros sobre a prainha do bairro Jupiá e pela primeira vez neste ano, desde o início desta chuvarada, atingiu a parede de uma lanchonete que fica às margens do Rio Paraná. O nível do Rio decorre do excesso de chuva aliado ao aumento gradativo da vazão de água, liberada pela usina hidrelétrica Engenheiro Sousa Dias, a usina de Jupiá. Nos primeiros 15 dias de março, as chuvas ficaram muito acima da média histórica em grande parte do estado, com acúmulos entre 80 e 120 milímetros. Em Três Lagoas, choveu 180 milímetros nesse período. E em virtude das condições meteorológicas e novas previsões de chuvas para a bacia do Rio Paraná, a usina de Jupiá está operando com os vertedores abertos. Devido ao excesso de chuva, os vertedores da usina hidrelétrica de Jupiá estão abertos desde o dia 4 de janeiro. Nesta sexta-feira passada, a vazão defluente média foi de aproximadamente 12.550 metros cúbicos por segundo. Já nesta segunda-feira, reduziu para 12.250. O gerente de segurança de barragem da CTG Brasil, Pedro Nunes, destaca a importância desse controle, que é determinado e coordenado pelo operador nacional do sistema elétrico. A posição das chuvas que a gente está experimentando aqui nesse momento no Brasil, especificamente aqui no Sudeste, está hoje aqui em Jupiá, a gente está vertendo em torno de 12 mil metros cúbicos por segundo. Mas é importante assim, né? É um vertimento que para a capacidade total da estrutura, a gente conseguiria verter aqui em torno de 55 mil. Ou seja, a gente está vertendo em torno de 12 mil, não chega nem a 20%, em torno de 20% da capacidade total. Ou seja, isso mostra o quanto essa estrutura, o quanto ela é robusta, né? E vocês podem ver que pelo investimento aqui a gente não tem nenhum dano, né? É um investimento tranquilo, isso é coordenado pelo centro de operações do nosso aqui, né? E assim alinhado com o operador nacional do sistema. Devido ao excesso de chuva aliado ao aumento gradativo da vazão de água liberada pela usina hidrelétrica, tem feito com que o nível do Rio Paraná aumente consideravelmente, o que chama a atenção dos frequentadores do Jupiá, que fica às margens do Rio Paraná. O aposentado Alfredo Cruz Alves, no entanto, diz que o nível do Rio já subiu muito mais do que isso. Setembro, outubro, faltou água em 80, 81, faltou água, eles seguraram, o lago foi 82, começou a chover bem. O que aconteceu, do que eu acho, isso é verdade. Aí foi ensinar o reservatório para poder segurar água para trabalhar na seca, as máquinas, as turbinas, para gerar energia. Aí começou o sucesso, outubro, novembro, dezembro, aí entrou janeiro, porque já foi 83. Foi 82, que é dezembro, 83. Aí pronto, aí teve que abrir essas comportas tudo, ainda teve que maneirar, que foi levando tudo, e essa aleira aí subiu, que ali cobriu dois metros de fundura. Aquele pé de manga que está lá em cima, lá adiante, eu achei lá de bota e lá. Essas casas aqui, arrancou tudo a prainha velha ali embaixo, se levou tudo embora. Quebrou tudo, e peixe com força. Com o aumento do nível do rio, os pescadores afirmam que é mais fácil pegar peixes. É melhor para pescar, porque o peixe da corredeira, o peixe sobe, né? Agora, quando baixa demais, o peixe vai, já é a época do peixe agora rodar, vai embora. Aí o peixe vai rodando, vai pra caçando. Aí daqui um dia você vai pescar pela mexeria. Qual é esse peixe que está dando mais aqui nessa época? O que está dando é piapara. Piapara, está saindo armal, que para nós serve de tudo que bebe do peixe. Todo se vende, então está saindo armal, está saindo piapara, está saindo bovina, né? O que está pouco aqui, num momento, muito pouco, que era o rei do peixe, era a corimba. Agora a corimba não está, de jeito nenhum. A piapara está saindo, a covina, o pintado. O pintado até deu a diminuída, porque o juros baixou e começou a subir no, ele estava ali em cima. Se subisse mais, esse peixe volta. É, lado bom aí, né, gente? Não está faltando águas e os não estão secos, como a gente já viu no passado. Que bom, a chuva traz essas coisas boas, né? Contribui muito para a natureza, para o meio ambiente. A energia fica mais barata, porque as usinas hidrelétricas estão ligadas e não as termoelétricas. Quando acionam as termoelétricas é que a energia fica mais cara, né? Então a chuva tem esse lado bom, inclusive, para os pescadores aí, né, que estão pegando mais peixe nesta época do ano. 6 horas e 49 minutos, 6 e 49. E por falar em água, amanhã é o Dia Mundial da Água, né, gente? O que seríamos de nós sem a água, hein? Sem esse bem tão precioso. E por conta disso, gente, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente preparou várias ações aí durante esta semana. Isso em comemoração ao Dia Mundial da Água e para conscientizar as novas gerações, sobre a preservação desse bem tão valioso para a sobrevivência do planeta, o Setor de Educação Ambiental da Secretaria Municipal do Meio Ambiente organizou diversas ações durante esta semana. Ontem houve aí o plantio de árvores na Escola Municipal do Parque São Carlos pelo projeto Escola Mais Verde, em que serão os alunos os responsáveis pela irrigação e o cuidado diário com as mudas. Hoje, terça-feira, haverá palestras para as crianças do Crase Coração de Mãe e do projeto CREA de Três Lagoas, com apresentação química de tratamento de água pelo técnico da Sanessu. Amanhã, quarta-feira, é a vez das crianças e adolescentes dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, o Pelotão Mirim, e também da Patrulha Florestinha. Conhecer aí o laboratório de análise de água da UFMS no período da manhã e da tarde. Na quinta-feira, a Secretaria do Meio Ambiente, a Sanessu, realiza um palestra de educação ambiental também no Crase Coração de Mãe. Para encerrar, o laboratório de água da UFMS recebe a visita de 60 adolescentes participantes do projeto Candeias. Então, várias ações aí em comemoração ao Dia Mundial da Água, que é amanhã. Seis horas e cinquenta e um minutos, seis e cinquenta e um, e a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, a UFMS, visando a inclusão aí e a integração social dos idosos, coloca pelo terceiro ano consecutivo o projeto Extensão da UMI, que é a Universidade da Melhor Idade. Vamos acompanhar a reportagem do Israel Spindler. No próximo dia 12 de abril, essas carteiras no campus da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, campus Três Lagoas, serão ocupadas pelos idosos a partir de 60 anos, que fazem parte do projeto Universidade para a Melhor Idade. Sobre este assunto, eu converso agora com a professora Vanessa Casotti, que é coordenadora do projeto. Como surgiu este programa? Então, o projeto da Universidade Aberta para Pessoa Idosa existe no campus há 13 anos, mas o ano passado ele foi incorporado no programa institucional que é maior e hoje nós somos um polo da Universidade Aberta para Pessoa Idosa. Sendo um polo, nós temos diversas atividades durante a semana, a partir do mês de abril, dia 12 é a aula inaugural, e depois nós vamos ter atividade terça, quarta, quinta e sexta, todas as atividades durante o período da tarde para as pessoas idosas. As pessoas que têm 59 anos já podem se inscrever, que fazem de 60 esse ano. Existe uma expressão de que a vida só começa a partir dos 50 anos, é neste momento que deve também voltar a estudar. Eu acho que em qualquer momento é importante estudar, não importa a idade, mas parar nunca. Então, eu acredito, eu vou fazer 50 anos, eu acho que eu estou nascendo de novo, então, para mim nunca é tarde para estudar. Mas o mais importante não é só a busca do conhecimento, porque os idosos interagem com os professores e a experiência deles é muito grande. E essa interação, esse diálogo aqui, fica legal o projeto. O mais importante mesmo é a interação com eles, com outras pessoas. Saindo um pouco de casa, se divertindo e aprendendo. Então, eu acho que junta o útil e o agradável. Agora, professora, como o idoso pode se inscrever para este projeto? Entrar no site da UNAP, é unapufms.br. Lá tem um link que está escrito Três Lagoas e as inscrições estão abertas do dia 6 de março, começou, e termina dia 30 de março. Então, aproveite a oportunidade que está acabando as inscrições. Eu gostaria que o senhor explicasse para nós que esse projeto não é um curso de graduação, e sim de extensão. É um curso de extensão, que atende a comunidade idosa, na cidade e região, porque vem também um ônibus de Castilho, já fizeram as inscrições. Então, tem 30 alunos de Castilho e toda a região está convidada também para participar do projeto. Que aulas serão ministradas aí neste projeto? Bom, temos na quarta-feira essa aula da UMI, que é esse projeto que funciona há 13 anos. É das 13 até as 5. São diversos assuntos, tem 14 cursos envolvidos, tem aulas teóricas e aula prática. Então, tem coral, tem dança, tem artesanato, e tem outras atividades durante essas aulas na quarta-feira. Na terça, temos inglês para pessoa idosa, temos informática para o idoso. Na sexta-feira, nós temos italiando para pessoa idosa, terapia em grupo, só que todas essas atividades estão com vagas limitadas, porque nós não temos espaço físico, laboratório, por exemplo, de informática. São 12 alunos, completou, nós temos que abrir vagas só no próximo semestre. É um curso de extensão, mas que serve também de porta de entrada para esses idosos voltar para estudar em uma graduação. Sim, porque a universidade aberta para pessoa idosa, a pessoa recebe um certificado no final do curso. E esse certificado é uma universidade aberta, justamente porque a metodologia é diferenciada, não é tão rígida como uma universidade, uma graduação. Ela é, o coordenador da ação é que pode, assim, fazer da maneira que achar mais adequada, para a região, para o local, atender nas especificidades regionais. Então, eu acho, assim, que sendo graduação, o aluno também está convidado, viu, mas já finalizou as inscrições. Na graduação, o aluno pode ser matriculado em uma disciplina. Por exemplo, eu quero fazer direito tributário, eu quero aprender mais sobre direito tributário. O idoso pode se inscrever, só que essas inscrições já finalizaram na UFMS. Agora, professora, qual que é o objetivo real mesmo desse projeto? Olha, o principal objetivo é integrar educacionalmente, socialmente e tecnologicamente a pessoa idosa. Porque hoje a tecnologia está aí, nós vamos ter um curso, como aprender a manusear o smartphone. Então, os idosos vão ter curso aqui na quarta-feira, que vai ensinar eles a aprenderem a entrar nas redes sociais, no Instagram, eles postarem foto, conversar com a família. Eu acho que isso facilita muito, a tecnologia está aí, né? As informações, as comunicações são muito ágeis com a tecnologia, mas muito se sente. Eles são de uma época analógica, né? Hoje, a molecadinha aí, tudo domina muito bem a tecnologia, mas a pessoa idosa tem um certo receio. Então, nós vamos ensiná-los. Além do curso de informática, nós vamos dar esse curso aqui nas aulas de quarta-feira, para eles manusearem os smartphones, os celulares. Para a gente frisar, então, o endereço eletrônico para ser feita a inscrição? É, no site da UFMS, na unap.ufms.br, no link onde está escrito, inscrições, três lagoas. Tá certo, muito obrigado pelas informações. Então, só ressaltando que as aulas começam no dia 12 de abril. Obrigada, Isael, que bacana esse projeto da UFMS, né, gente? Muito interessante para a integração social aí desses idosos. Agora são 6 horas e 57 minutos, 6h57. Nós vamos no intervalinho e a gente volta para falar sobre o ranking salarial dos professores da rede estadual de ensino e também da rede municipal de ensino aqui de Mato Grosso do Sul. E aí, daqui a pouquinho. Apoio Hospital Auxiliadora, 103 anos de cuidado com a vida. AVT Energy, a distribuidora de equipamentos fotovoltaicos que mais cresce no Brasil. Vidrobox, Rua João Carrato 1040 e estoque materiais para construção. Na Capitão Olímpico Mancini, 3565. Tu vai continuar gastando sola de sapato por aí? Só anda, pé, quem quer. Yeah, yeah, yeah. A promoção Só Anda, pé, quem quer do Grupo RCN de Comunicação, em parceria com a Gambarato Bike Shop, vão sortear 6 bicicletas elétricas, além de 10 mil reais em dinheiro vivo. Para participar é muito simples. Passe nas empresas participantes, preencha seu cupom virtual e pronto, já está concorrendo. Toda sexta-feira tem sorteio de 500 reais e na última sexta-feira do mês, o sorteio de uma bike elétrica. Atenção para as empresas parceiras. Ótica, Bambu Brasil, RWR Multimarcas, Casa de Carnes BCL, Elétrica 3, RKM Máquinas, Bazan Baterias, ASC Materiais de Construção, Miwera. É o Grupo RCN, yeah, yeah, yeah. Vidrobox, há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções. Levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Atendimento personalizado, produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Guarda-corpo em inox ou vidro, esquadrias de alumínio, muxarabe, pele de vidro, box para banheiro, espelhos e muito mais. Rua João Carrato, 1040. Fone 3521 4042. Vidrobox, para quem leva qualidade a sério. A AVT Energy é a sua mais nova opção de distribuidora de equipamentos para sistemas de energia solar do mercado. Trabalhamos com os melhores produtos, com preços altamente competitivos. Atendemos todo o Brasil com logística própria em São Paulo e no Mato Grosso do Sul. Nós trabalhamos com integradores parceiros de todo o Brasil. Nossa equipe interna é especializada e focada não somente na venda, mas principalmente no pós-venda para que seu projeto de energia solar seja executado com sucesso. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque e materiais de construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522 0454. Venha construir com a gente! R.C.M. Notícias Agora são 7 horas e 1 minuto, 7 e 1. Bom, e agora nós vamos falar sobre educação, gente, porque olha só, Três Lagoas tem motivos para comemorar em relação à educação. Três Lagoas, gente, é uma das cidades que paga o melhor salário para os professores da rede municipal de ensino. Ontem a FETEMES, que é a Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul, divulgou o ranking salarial dos municípios que pagam o melhor salário para os professores, tanto da rede municipal quanto da rede estadual de ensino. E da rede municipal, Três Lagoas ficou em primeiro lugar. Professora Maria Diogo, bom dia, obrigada por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vinda para a gente falar de um assunto tão importante e que tem aí a luta do sindicato nessa conquista. Bom dia, Ana Cristina, bom dia a todos os telespectadores do grupo RCN Notícias, né? Bom dia ao grupo magistério da rede municipal e estadual de Três Lagoas e Selvíria. Bom dia a todos os trabalhadores e trabalhadoras em educação. Bom, terçou, terçou com uma, aliás, segundou ontem com uma notícia excelente para Três Lagoas, com uma vitória da educação traslagoense. Eu sempre digo que isso não é uma vitória do Sinted, isso não é uma vitória só dos profissionais da educação. Isso é uma vitória da educação traslagoense, porque todo mundo ganha com isso. Eu acredito que todo mundo ganha com isso. Porque quando você reconhece e valoriza o grupo magistério do seu município, isso significa que, consequentemente, teremos uma educação pública de qualidade, que é aquilo que a gente tanto luta, né, Ana Cristina? Professor, então foi feito esse ranking. Três Lagoas ficou em primeiro lugar em todos os municípios do Estado, com o melhor piso salarial. A rede municipal aqui é que se paga o melhor piso para os professores? Exatamente. Você que nos acompanha, que acompanha o Sinted há tanto tempo, e eu gostaria de fazer aqui uma retrospectiva, pelo menos do período que eu entrei no sindicato como presidente, porque, na verdade, eu já estava no sindicato desde 2007, como diretora do departamento jurídico. Mas em 2011, quando eu assumi o Sinted, nós pegamos o Sinted já com uma classificação no ranking muito ruim. E em 2013, Três Lagoas figurava em 43º no ranking estadual de salários. Isso me incomodava muito como presidente, isso incomodava também os profissionais do magistério, porque como que o município que tinha o terceiro maior Fundeb, a terceira maior arrecadação naquela época, né, capacidade de pagamento, enfim, dotação orçamentária, figurava no 43º. Então, naquela época, o que nós procuramos fazer? A rede estadual já tinha um projeto de piso, de política salarial de piso para 20 horas. E nós seguimos a mesma linha. Batalhamos e conseguimos implementar em Três Lagoas um projeto de política salarial de piso para 20 horas. Só para que todo mundo consiga entender. No país é pago hoje um piso de 4.420 para uma jornada de 40 horas com normal médio ou com antigo magistério. Então, hoje em Três Lagoas, no ano de 2023, quando a gente vê Três Lagoas, o primeiro município aí nessa evolução no estado de Mato Grosso que paga o maior salário, foi toda uma conquista gradativa desde 2011. Devido a esse projeto de política salarial que nós implantamos em 2014, e eu não sei se você se lembra, em 2016 nós tivemos que ingressar com uma ação na Justiça pelo não cumprimento dos reajustes previstos naqueles anos. Em dois anos que ficaram para trás, ganhamos. Foi rescalonada a política em 2017, foi rescalonada o ano passado, lembra que foi 33,23 e foi rescalonada a política, o que gerou 21,79 esse ano, que é a junção de 14,95, que é o reajuste de 2023, mais 6,79, que é o saldo residual do rescalonamento do ano passado. Então, tudo isso é fruto de muita luta, muita luta e isso é gradativo. Então, eu acho que é importante a gente colocar aqui para que os nossos professores e professoras da Rede Municipal de Ensino reconheçam e valorizam a luta do Sinted, porque nossos profissionais precisam entender que esse tipo de política não é política de governo, é política de Estado e é política pensada a longo prazo. Então, se a gente pegar aí de 2014, desde que foi sancionada a lei, até 2023, é praticamente uma década. É uma década lutando para que a gente evoluísse nesse ranking. Só para você ter uma noção, quando eu deixei o sindicato em 2017, nós estávamos em oitavo lugar. Em oitavo lugar. E aí, quando nós voltamos em 2020, quinto lugar, aí ficou entre quarto e quinto lugar. O ano passado, em segundo lugar na região Costa Leste, o quinto dentro do Estado. E hoje, primeiro lugar no Estado de Mato Grosso do Sul. Eu acho que isso também decorre também dessa educação pública de qualidade que é ofertada em Três Lagoas e do reconhecimento também dos demais municípios de quanto Três Lagoas é referência em todos os sentidos. Pelo menos é isso que todas as pessoas, quando nos encontram, nas audiências públicas, nos seminários, nas assembleias, enfim, em todas as instâncias sindicais, esse reconhecimento do trabalho de Três Lagoas nessa vertente sindical. Porque eu sempre digo que isso é um olhar sindical sobre essa perspectiva da valorização profissional do Grupo Magistério. E isso também, Ana Cristina, decorre da nossa Lei do Piso Nacional sancionada em 2008. Foi graças à Lei do Piso Nacional sancionada em 2008 no governo Lula que nós conseguimos chegar no patamar que estamos. Porque até então, os nossos reajustes eram sempre feitos pela inflação. E a inflação, você sabe que a inflação é pequenininha em relação ao custo aluno. E hoje nós lutamos muito pela manutenção do custo aluno como forma de reajuste do piso nacional. Bom, e a outra boa notícia também é que Três Lagoas ficou em segundo lugar no ranking da rede estadual de ensino. Paga-se o melhor piso salarial para os professores da rede estadual de ensino em Mato Grosso do Sul. É, a rede estadual já estava em primeiro lugar devido ao projeto de política salarial que foi instituído antes do nosso. O nosso foi em 2014 e, se não me engano, da rede estadual, eu não sei se foi em 2011 ou 2012. Eu acho que é importante a gente salientar aqui que esse ranking salarial ele traz essa evolução para Três Lagoas e para a rede estadual no cenário estadual. Mas no cenário nacional, a rede estadual já figura como o melhor salário do país. E se a gente for fazer uma análise, Ana Cristina, se Três Lagoas vem na linha subsequente ao segundo, Três Lagoas, Estado de Mato Grosso do Sul, tem um dos melhores salários do país, sim, porque temos projeto de política salarial de piso para 20 horas. E é importante a gente referendar isso. Isso é uma conquista histórica para o nosso Sinted, para o nosso sindicato. Bom, e a gente acompanha isso, tanto a luta do sindicato do Sinted quanto da Fetemes, que é a federação que representa, que realmente, se não fosse esse sindicato, a federação, é difícil você conquistar isso. É claro que a gente também precisa destacar que hoje os governantes têm aceito, bem diferente do passado, que a gente já viu tantos movimentos de greve, tantos professores lutando, fazendo greves, porque não se pagava nem salário. Hoje, se cumpre, que é uma obrigação, na verdade, não é um favor que está fazendo, mas uma obrigação, mas também os governantes têm cumprido com todas essas propostas. Sim, eu acho que a gente trabalha nessa linha da reciprocidade. Porque se a gente for fazer uma análise, por exemplo, de Três Lagoas, nós chegamos, a primeiro lugar, liderando o Estado de Mato Grosso do Sul, porque as nossas negociações salariais aqui, elas têm sido, não vou falar que aceitas na totalidade, porque o ano passado nós tivemos que fazer um reescalonamento, mas mantemos o princípio do que a gente acha que é importante, que é uma política salarial de piso não para 40, mas de piso para 20 horas. E quando a gente vê, no restante do Estado de Mato Grosso do Sul, na verdade, eu vejo com um pouco de decepção, eu não sei se você viu o ranking ontem, mas a maioria dos municípios, primeiro, ainda não negociou esse reajuste de 14,95, e tem muitos prefeitos ainda se negando a implementar 14,95, orientados pela CNM. Lembra que nós falamos sobre isso na última reunião? E eu vejo isso assim com muita tristeza, porque eu acho que o gestor público, quando ele se propõe a ir para uma eleição, a ser eleito, ele tem que entrar e ele tem que tentar resolver, ele pega o ônus, mas tem que pegar o bônus também. E eu vejo isso como uma... Quando eu vejo no ranking esse monte de prefeitos se negando a cumprir a lei do piso na íntegra, eu vejo isso como um ato de improbidade administrativa. Tanto é um ato de improbidade administrativa, que esse artigo que trata do ato de improbidade administrativa está na maioria das ações jurídicas que os sintetes do estado de Mato Grosso do Sul estão movendo contra esses gestores públicos que se negam a promover a lei do piso nos seus respectivos municípios. Aqui em Três Lagos tem se cumprido, então o diálogo com a administração nesse sentido é tranquilo. Aqui em Três Lagos tem se cumprido, o diálogo tem sido tranquilo, é igual eu falei, embora o ano passado nós precisamos rescalonar, mas mantivemos o princípio da lei do piso para 20 horas. E só por isso nós conseguimos chegar nessa classificação de primeiro lugar. Que se não fosse devido a isso, nós não estaríamos hoje aqui comemorando Três Lagos ser um município que figura aí em primeiro lugar no estado de Mato Grosso do Sul. Só para você ter uma noção, recebi essa notícia no aeroporto em Brasília, porque eu participei da plenária intercongressual em Brasília esse final de semana, da CNTE, da nossa Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. E eu vibrei muito no aeroporto, porque isso é uma conquista para todos. Isso não é uma conquista só do Sinted, isso não é uma conquista só dessa direção do Sinted, que está à frente do Sinted. Isso é uma política pública de estado que a gente trava e trabalha aí há anos, porque a gente entende que Três Lagos evoluiu muito em todos os cenários, cenários econômicos, social, dentro do estado de Mato Grosso do Sul. Não é à toa que Três Lagos hoje, se não me engano, tem o segundo maior Fundeb, é uma das maiores arrecadação do estado. A capacidade de pagamento hoje dentro da Pag de Três Lagos é letra A, ou seja, Três Lagos chegou no topo. E eu acho que quando o município consegue trabalhar dentro do equilíbrio fiscal e das dotações orçamentárias, é possível, é possível que esses municípios avancem. Foi isso que aconteceu com o nosso município. Então, assim, a gente quer parabenizar todos os professores e professoras que sempre estiveram com o Sinted, que sempre acreditaram na luta do Sinted, que sempre acreditaram na nossa entidade sindical, porque eu sempre digo a gente passa, mas a entidade sindical permanece, né? Governos passam, mas os nossos profissionais da educação permanecem, pelo menos até que completem os requisitos para a aposentadoria. Exato. E o que representa esse número, né? Essa posição de Três Lagos em primeiro lugar, tendo o melhor cerário. Isso reflete na educação dentro da sala de aula para os alunos? Isso tem que refletir, né? Porque cada vez que você valoriza o seu professor ou a sua professora, consequentemente, a administração, a própria Secretaria de Educação, trabalha na perspectiva de cobrar esses profissionais para fazer com que realmente ano após ano como se diz, a educação avance nos indexadores da educação. E são as provas que colocam e promovem a educação dos municípios ano a ano. Então, o que a gente percebe em Três Lagos realmente é essa evolução. E é como eu te falei anteriormente, esse reconhecimento não é só aqui, né? Porque eu acho que existe um respeito muito grande aqui em Três Lagos conosco, mas esse reconhecimento é dos demais municípios com Três Lagos. E os demais municípios não reconheceriam Três Lagos como referência da educação no estado de Mato Grosso do Sul se nós também não tivéssemos essa qualidade da educação que é o que a gente busca incessantemente ao longo da vida. Exato. E um profissional bem valorizado, a gente sabe que isso reflete e trabalha com mais autoestima, né? Se paga bem, ele vai para a sala de aula mais motivado, né? Eu sempre digo, Ana Cristina, o seguinte, as nossas pautas da educação são pautas permanentes. Se engana quem acha que vai entrar na educação e que hoje está pegando aí Três Lagos como o primeiro município liderando o estado de Mato Grosso e que isso vai permanecer assim para o resto da vida. Não. Porque os contextos políticos e econômicos eles variam, eles oscilam. Então, assim, o papel, na verdade, eu acho que o papel fundamental nesse cenário é o papel do sindicato. É como o sindicato atua nos diferentes cenários políticos e contextos políticos da história, entendeu? Nesse sentido, e eu vou reiterar aqui, o papel do Sinted em Três Lagos que esse ano faz 45 anos de história é fundamental, é crucial, é imprescindível. é imprescindível porque sem o Sinted nossos profissionais não estariam hoje nessa situação, digamos que, de um pouco de conforto em relação aos demais municípios do estado de Mato Grosso do Sul se não tivesse um sindicato tão forte e atuante como é o Sinted. É o que nós falamos, né? Hoje vocês estão comemorando, mas no passado vocês já estiveram lutando ali, né? tantas manifestações e hoje é diferente a situação, né? Exatamente. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que sempre estive participando e fui atuante no sindicato desde que eu ingressei. Eu tenho 32 anos de rede estadual e não consegui me aposentar ainda devido à reforma da Previdência. Mas eu sempre estive atuante dentro da escola como representante sindical, depois eu fui para o sindicato, para o departamento jurídico, tinha participado já de uma direção de sindicato antes e nunca deixei de estar presente nas assembleias e nos movimentos, nos movimentos de luta. Eu acho que isso é importante a gente reiterar para os nossos profissionais da educação, porque aí entra todo mundo. Entra não só o grupo magistério, mas o grupo administrativo. E pegando um gancho aí, nós ainda temos uma pauta para finalizar com a administração, que é uma proposta que nós fizemos de evolução nos coeficientes da linha horizontal e vertical no plano de cargos dos administrativos da educação. Nós temos o prazo agora do mês de março para ser atendido pela administração, estamos cobrando a reunião para finalizarmos essa pauta, mas é importante também dizer para os nossos administrativos que muitas vezes falam assim, nossa, o grupo magistério chegou em primeiro lugar e nós. Primeiro é importante dizer que o grupo magistério tem uma lei do piso aprovada desde 2008, que é uma lei do piso nacional para professores. E a nossa luta agora é pela aprovação da lei do piso para os administrativos da educação no país. Uma lei do piso nacional que trace parâmetros para que as redes não tenham salários de fome como a gente vê hoje, que são profissionais trabalhando como um profissional efetivo e ganhando, por exemplo, salário mínimo ou menos com salário mínimo como a gente acompanha no país afora. Maravilha. Professora, a gente quer agradecer pela sua presença, parabéns aí pelo sindicato por essa conquista, a gente acompanha o trabalho de vocês, a gente sabe da importância do Sinted para todas essas conquistas. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço a oportunidade, o espaço, mais uma vez, de estar aqui falando um pouquinho de educação e falando dessa conquista histórica, no dia de ontem, com a publicação e chamar, conclamar os nossos profissionais da educação para que se filinham ao sindicato, para que fortaleçam a nossa luta, porque quanto mais juntos estivermos, mais fortes ficaremos para concretizarmos mais conquistas para os nossos trabalhadores e trabalhadoras em educação da rede municipal e estadual de ensino. Só quero deixar registrada aqui a interação dos nossos internautas. A Isabel Verismo, ela diz, bom dia, Ana Cristina, e a minha amiga lutadora Maria Diogo também. A Nora Nunes, ela diz, bom dia. E o administrativo vai ter aumento também, foi o que a professora Maria Diogo acabou de responder. A Tamara Barreto, diz, bom dia, Ana Cristina e toda a equipe, parabéns a Maria Diogo pela luta e aos professores que merecem tudo isso mesmo. Pena que a educação não olha com carinho para quem precisa, as crianças estão sem estagiário, estamos acabando o mês de março e ainda essa é uma triste realidade. Vocês têm acompanhado essa questão dos estagiários? Olha, você sabe que o Sinted não responde por esse grupo, que são os estagiários, porque os estagiários é uma empresa terceirizada, contratada com contrato direto pela administração pública. O que a gente sabe é que ainda falta atendentes de educação infantil, porque você sabe que os atendentes são contratados diretamente pela administração pública e que faltam professores. Então, o que a gente tem pedido junto à administração é celeridade nas convocações do artigo 100 para todas as disciplinas e modalidades. Isso nós temos feito porque faz parte e nós temos representatividade e legitimidade para isso. Quanto aos estagiários, nós não podemos falar, mas esses pais que se sentem desprestigiados pela falta de estagiário, podem estar indo na Secretaria de Educação e estar fazendo essa cobrança, porque é imprescindível a presença ou do atendente da educação infantil ou de um estagiário nas salas, principalmente se essa sala de aula tem alunos inclusos, que são os nossos alunos que têm autismo, enfim, são as várias tipificações dos alunos com necessidades especiais. Exato. Thelma Brum, parabéns Maria Diogo por estar sempre na luta pela valorização dos nossos professores. A vereadora Sayuri Baez também desejando bom dia, diz Maria Diogo sempre comprometida. É isso, reconhecimento, isso é bom, né? É maravilhoso, olha, eu vou falar para você que ontem foi um segundo, assim, de glória, né? Porque a gente tem aquela música Histórias, nossas histórias, dias de lutas, dias de glórias. É isso aí, professora, obrigada, viu? Hoje nós conversamos com a professora Maria Diogo, que é a presidente do Sinted, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação, falando aí, né, sobre esse ranking salarial, Três Lagos, ficando em primeiro lugar entre os municípios, que se paga o melhor salário para os professores da rede municipal de ensino e o segundo da rede estadual. 7h22, vamos no intervalinho, a gente já volta com mais informações. Apoio Hospital Auxiliadora, 103 anos de cuidado com a vida. A VT Energy, a distribuidora de equipamentos fotovoltaicos que mais cresce no Brasil. Vidro Box, Rua João Carrato 1040 e estoque materiais para construção, na Capitão Olímpico Mancini 3565. RCN Notícias. Tu vai continuar gastando sola de sapato por aí? Só anda a pé quem quer. Yeah, yeah, yeah. A promoção Só anda a pé quem quer do grupo RCN de comunicação em parceria com a Gambarato Bike Shop vão sortear seis bicicletas elétricas além de dez mil reais em dinheiro vivo. Para participar é muito simples. Passe nas empresas participantes, preencha seu cupom virtual e pronto, já está concorrendo. Toda sexta-feira tem sorteio de quinhentos reais e na última sexta-feira do mês o sorteio de uma bike elétrica. Atenção para as empresas parceiras. Ótica Santa Tereza, Instituto Pistori, Três Irmãs Salgados, Sete Farma, Depósito de Gás Avenida, Migas Marmitaria, Stop Car, Forte Frios, Panorama Materiais de Construção. É o grupo RCN Yeah, yeah, yeah. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde, o cartão auxiliadores do bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora, descontos em consultas médicas, exames de imagem, laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. mais informações entre em contato pelo telefone 21 05 35 01 ou WhatsApp 21 05 35 00. A AVT Energy é a sua mais nova opção de distribuidora de equipamentos para sistemas de energia solar do mercado. Trabalhamos com os melhores produtos, com preços altamente competitivos. Atendemos todo o Brasil com logística própria em São Paulo e no Mato Grosso do Sul. Nós trabalhamos com integradores parceiros de todo o Brasil. Nossa equipe interna é especializada e focada não somente na venda, mas principalmente no pós-venda para que seu projeto de energia solar seja executado com sucesso. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque e materiais de construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Fone 3522 0454 Venha construir com a gente! RCN Notícias Agora às 7 horas e 25 minutos, você está acompanhando o RCN Notícias e você já conhece a AVT Energy. A AVT Energy é uma importadora e distribuidora de equipamentos fotovoltaicos que mais cresce no Brasil e trabalha com as Solis GCL e Home Miles que são marcas líderes no mercado de energia solar. Você pode solicitar os equipamentos produtos de qualidade à pronta entrega aqui em Três Lagoas região pedindo ao seu integrador de produtos AVT Energy pelo site www.avtenergy.com.br ou ainda falar com um dos vendedores pelo telefone 19-998-396-554-AVT Energy tem o centro de distribuição aqui em Três Lagoas no Distrito Industrial 2 na rua José Escaranze 888. Ana? 7h26 agora 7h26 muito obrigada a todos pela audiência pela participação pela interação fique à vontade pode comentar os assuntos que estamos abordando você tem aí o Facebook do JP News o Facebook da Cultura e da TVC e tem o WhatsApp também que é o 999840163 7h26 vamos ao vivo agora com o Albert Silva o Albert tem agora informações pra gente sobre um balanço que foi divulgado pela polícia em relação ao trabalho que tem sido feito aí nas escolas aqui em Três Lagoas Albert e qual é o resultado desse trabalho bom dia pra você Oi Ana bom dia pra toda a nossa audiência pois é o policiamento escolar aí do segundo batalhão da Polícia Militar tá apresentando agora os dados do policiamento desenvolvido Ana na primeira quinzena de março aí desse ano de 2023 foi realizado esse levantamento dos atendimentos e ações realizadas juntos as escolas públicas do município aqui de Três Lagoas com público total atendido de 26.723 alunos sendo 10.500 alunos da rede estadual e 16.223 da rede municipal o policiamento é realizado em 30 unidades educacionais sendo 12 escolas estaduais e 18 escolas municipais onde 103 atendimentos realizados resultou o registro aí de 17 boletins de ocorrência 23 procedimentos administrativos registrados registros em ata escolar 34 indivíduos em atitude de suspeição abordados e uma condução à delegacia de polícia o policiamento escolar também atua de modo preventivo e repreensivo onde o preventivo é realizado através de visitas às unidades educacionais identificando aí necessidades e ministrando palestras nas escolas que pode ser direcionada para alunos pais corpo docente também são produzidas aí operações ostensivas nas proximidades das escolas com o policiamento a pé e motorizado e além disso né tem muitas orientações aí com os policiais já o policiamento repreensivo visa coibir aí o uso de drogas e armas assim como ações de trânsito realizadas no perímetro escolar portanto aí é importante né quando a gente se depara Ana Cristina com as viaturas da polícia militar dentro da escola ou próximo às escolas para manter a segurança e também manter a ordem e esses números né vem sendo aí repassados e divulgados aí pela polícia militar mês a mês né ou a cada três meses aqui para a população Ana Cristina Obrigada Albert pela tua participação é isso esse bom trabalho da polícia que continue assim né a polícia presente aí em frente às escolas levando segurança aos alunos e aos trabalhadores em educação sete e vinte e nove agora sete horas e vinte e nove minutos e a corrida de táxis em Três Lagoas está mais cara gente a prefeitura autorizou aí o reajuste da bandeira tarifária do serviço de táxis aqui em Três Lagoas acompanhe a reportagem o reajuste tarifário no serviço de táxis em Três Lagoas atende a pedido da categoria que alega que a tarifa estava defasada há alguns anos eles estavam pleiteando fazia algum tempo o Eduardo que é o presidente da associação esteve aqui nós conversamos acertamos vimos que realmente a tarifa estava defasada muitos anos já sem aumento nós sinalizamos que seria possível aí eles entraram em dificuldade o aparelho deles o taxímetro precisava de uma atualização do software eles tiveram que por custo deles contratar uma empresa de São Paulo que veio aqui fazer essa atualização para o Inmetro poder homologar essa nova tarifa então eles não conseguiam alterar o valor da tarifa enquanto não houvesse essa homologação eles foram atrás conseguiram e agora eles podiam então nós publicamos o decreto agora quando eles tem condições de atualizar quando adiantava nós atualizarmos a tarifa se eles não conseguissem atualizar no taxímetro então foi feito isso agora com o reajuste a bandeirada passa a ser de R$ 4,50 este é o valor que já sai do taxímetro quando o carro se desloca do seu ponto e a bandeira 1 que funciona durante o dia até as 18 horas passa a ser de R$ 5,50 enquanto a bandeira 2 que funciona a partir das 18 horas e aos finais de semana passará a ser de R$ 6,50 segundo o diretor de trânsito Flávio Tomé o reajuste não foi algo exorbitante foi em consenso entre as duas partes ficou abaixo do estimado pela inflação pelos reajustes de combustível que houveram nos últimos tempos eles amargaram esse período quando a gasolina chegou a quase R$ 8 na tarifa antiga eles já estavam pleiteando agora tinha abaixado um pouco para menos de R$ 5 já está R$ 5,50 novamente então chegamos a um consenso um valor que não ficaria tão puxado para a população de uma pancada só o secretário da associação Douglas Ferreira falou sobre a necessidade desse reajuste sim, a gente já vem nove anos indo para dez anos de defasagem no nosso taxímetro de acordo com o Emeto um trabalho feito com a prefeitura diretoria do departamento de trânsito com a nossa presidência da associação entramos no acordo e chegou o consenso que estava na hora de subir devido às inflações combustível e tudo que vem alterando os preços então para nós estamos ficando defasados aí teve esse aumento dentro do padrão dentro das logísticas das contas sobre o Emeto tudo dentro da lei para a gente poder ter um lucro maior tentar lucrar um pouco mais que devido ao movimento ter dado uma a disputa hoje é maior também tem vários meios de transporte hoje que a gente disputa então ficou melhor para a gente um pouco agora Atualmente Três Lagoas conta com 51 taxistas o número pode ser elevado conforme o aumento populacional Essa quantidade é definida por decreto onde estipula um para cada dois mil habitantes nós utilizamos nessa conta o valor do censo oficial que é de 2010 nós tínhamos 102 mil habitantes temos 51 se agora saiu o censo novo com a estimativa deu 133 mil praticamente eles fechando esse número nós vamos fazer um novo chamamento publicar da publicidade para ver quem tem interesse para podermos criar essas novas vagas mas antes de criar essas novas vagas nós vamos sentar com a associação com os taxistas hoje ver onde nós vamos colocar esses novos taxistas e que entrarão no sistema não será assim colocado sem conversa sem diálogo com os que já estão Mesmo diante de novos meios de transporte o diretor de trânsito afirma que o serviço de táxi tem boa procura e é possível conciliar os serviços tem procura eu acho para os dois públicos igual em todas as cidades muita gente prefere andar no táxi porque vê que é uma coisa regulamentada tem uma fiscalização muito mais acirrada em cima dela tem os pontos regulamentares tem pessoas que estão acostumadas com esses motoristas já são cidadãos do bem que a cidade toda conhece a grande maioria deles então eles tem movimento sim e nós estamos vamos tentar privilegiar eles cada vez mais nós temos aquele ponto rotativo do aeroporto agora nós vamos criar um ponto rotativo em frente da feira central bem ali no local bem na frente tá nós vamos colocar eles ali tem alguns outros pontos nós estamos discutindo também para colocar pontos rotativos para tentar privilegiar essa classe que há muitos anos sempre atendeu a população de Tras Lagos de uma forma muito boa o secretário da associação reforça que o serviço de táxi é seguro o transporte legalizado ele passa segurança a gente tem muitos trabalhos de crianças de idosos a pessoa confia devido a ter o cadastro certinho pode olhar nas portas dos carros tem até o número do departamento de trânsito se tem qualquer intercorrência além do pode ser uma desavença qualquer coisa que possa acontecer dentro do carro você tem um número para ligar pegar a placa do carro conversar no departamento de trânsito que vai achar o taxista sem problema nenhum e resolver a situação e em breve os taxistas vão contar com novos pontos cobertos chegaram os novos pontos nós vamos começar a trocar os antigos e colocar nesses pontos novos os pontos que estão chegando já chegou uma parte outra parte deve estar chegando vamos trocar os pontos de táxi motáxi na cidade toda 7 horas e 34 minutos 7 e 34 muito obrigada a todos que estão na audiência interagindo com a gente comentando os assuntos que estamos abordando muito obrigada eu quero agradecer aqui também os internautas da cultura e da tvc a mary loy ferreira inclusive ela reclamando gente que o pessoal deixou o lixo montuado ela diz bom dia na cristina aqui na minha rua está um caos olha o lixeiro montou o lixo largou está até hoje desde sexta-feira eu já liguei no número que me mandaram reclamei e não resolveu o problema fui lá agora tirei uma foto preciso de ver tudo esparramado na frente da creche de ógenes de lima precisa de ver a bagunça eles remontoaram o lixo na segunda-feira e colocou mais lixo em cima ainda do monte de lixo que já tinha e continua do mesmo jeito não aguento mais já falei com várias pessoas e não resolveram o problema complicado hein mary pessoal os lixeiros os catadores de lixo eles passam para agilizar o serviço eles vão amontoando o lixo só que nesse caso aqui deixaram lá na rua e não cataram né complicada a situação mary aí no jardim dourados né em frente a creche de ógenes de lima atenção a financiar a empresa responsável pelo lixo vamos providenciar a coleta lá certinho né conversar com o pessoal que trabalha aí nas ruas da cidade para evitar esses problemas 7h36 vamos ao vivo agora para a capital vamos com a participação do Matheus Adriano que tem informações para a gente sobre a concessão de rodovias né que serão entregues a iniciativa privada nesta semana a gente já vai ter um desfecho desta situação com a assinatura do contrato Matheus bom dia para você bom dia Ana bom dia a toda nossa audiência é isso aí uma solenidade na próxima quinta-feira no auditório da governadoria aqui em Campo Grande marca o início da concessão da rodovia estadual MS 112 e trecho das rodovias federais BR 158 e BR 436 na ocasião será celebrado o contrato entre o governo de Mato Grosso do Sul e o consórcio EI Brasil vencedor do certame e responsável pela manutenção viária e melhoria de tráfego e segurança nos trechos rodoviários localizados no Bolsão a concessão beneficia diretamente 230 mil habitantes dos municípios abrangidos pelas rodovias como é o caso de Cacilândia Paranaíba Aparecida do Taboado Inocência Selvíria e Três Lagoas também além de trabalhadores do setor de transportes e turistas reduzindo o tempo gasto nos deslocamentos e no custo do escoamento da produção agrícola e industrial da região leste do estado ao todo serão 3 bilhões e meio de reais investidos em infraestrutura ao longo de 30 anos de contrato a concessionária deverá recuperar manter a conservação e ampliar a capacidade rodoviária de 412 quilômetros e meio de estradas aqui em Mato Grosso do Sul incluindo os 3,8 quilômetros da ponte rodoferroviária oferecendo agilidade e segurança aos usuários e novas possibilidades logísticas para a região do Bolsão Ana? Obrigada Matheus pela tua participação tá aí então as rodovias aqui na região do Bolsão serão privatizadas e nesta quinta-feira acontece a assinatura do contrato 7,38 vamos no intervalinho e a gente já volta com mais informações Apoio Hospital Auxiliadora 103 anos de cuidado com a vida AVT Energy a distribuidora de equipamentos fotovoltaicos que mais cresce no Brasil Vidrobox Rua João Carrato 1040 e estoque materiais para construção na Capitão Olímpio Mancini 3565 Tu vai continuar gastando sola de sapato por aí? A promoção Só Anda Pé Quem Quer do grupo RCN de comunicação em parceria com a Gambarato Bike Shop vão sortear seis bicicletas elétricas além de 10 mil reais em dinheiro vivo para participar é muito simples passe nas empresas participantes preencha seu cupom virtual e pronto já está concorrendo toda sexta-feira tem sorteio de 500 reais e na última sexta-feira do mês o sorteio de uma bike elétrica atenção para as empresas parceiras ótica especializada postos BR Nikkei e Paraty Campos Imobiliária Empório do Salgado GM Bife Trilhas da Amazônia Bar e Ferros Pizzaria da Mama Multisoldas É o grupo RCN Yeah, yeah, yeah Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde o cartão auxiliadores do bem seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório procedimentos pacotes cirúrgicos internações de enfermaria UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família atendimento 24 horas todos os dias mais informações entre em contato pelo telefone 21 05 35 01 ou WhatsApp 21 05 35 00 Vidro Box há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções levando qualidade beleza e estilo para a sua construção atendimento personalizado produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança guarda corpo em inox ou vidro esquadrias de alumínio muxarabe pele de vidro box para banheiro espelhos e muito mais Rua João Carrato 1040 Fone 3521 4042 vidro box para quem leva qualidade a sério construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma construir é participar é estar ao seu lado em todos os momentos na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas estoque materiais de construção avenida capitão olinto mancini 3565 fone 3522 0454 venha construir com a gente RCN Notícias 7h41 agora 7h41min gente hoje é o dia mundial da síndrome de Down o objetivo dessa data é trazer aí atenção para todos os desafios da doença e relembrar a importância da igualdade e respeito aos pacientes da síndrome de Down a reportagem é da Beatriz Benedetti Deus dá filhos especiais para pais especiais essa é uma frase que confortou durante muito tempo Kellen Noádia Kellen é confeiteira e mãe da pequena Maria Fernanda que tem síndrome de Down Maria já tem 8 anos mas Kellen lembra como se fosse hoje como que foi quando ela recebeu o diagnóstico da filha primeiro é normal a gente tem aquele período de luto você não quer aceitar aquela criança especial é normal isso eu conversei com vários pais especiais eles acham e eles agem assim mas depois vem a aceitação e aí você quer acolher e você se transforma numa leoa que foi o que aconteceu comigo assim eu passei uns 3 4 dias muito mal na realidade eu conversei com todo mundo do que eu podia e com quem quem me ouviu e quem me orientou sempre foi o doutor Flávio doutora Karina e eles falaram Kellen você recebeu o melhor presente que poderia conhecer receber na vida e aí vem a segunda parte que foi quando eu decidi que eu falei assim não eu não vou agir igual os nossos avós bisavós agiam e naquela época quando você recebia uma criança especial na família geralmente você tratava a criança diferente né então o que que eu fiz eu falei não Maria Fernanda vou jogar ela pro mundo vou expor a Maria Fernanda criei a página dela no Instagram no Facebook que foi quando eu comecei a apoiar as outras mães especiais entendeu e aí eu comecei a desenvolver esse trabalho nessa terça-feira é o dia mundial da síndrome de Down ele foi escolhido para celebrar a vida das pessoas com a síndrome e garantir que elas tenham as mesmas liberdades e oportunidades que todas as outras pessoas a inclusão dessas crianças deve ser exercitada diariamente para que todos aprendam na prática a conviver com a diferença e respeitar a importância da diversidade como explica Kellen você quer que todo mundo veja seu filho igual as outras crianças você não aceita mais ninguém olhar diferente para o seu filho você não aceita ninguém tratar diferente do seu filho você não aceita nenhum tipo de discriminação você quer a inclusão total ampla da palavra entendeu é isso que eu luto e na realidade o que eu busco e sempre busquei é essa inclusão então assim grandes desafios eu não enfrentei porque desde cedo eu busquei essa igualdade de direitos para Maria Fernanda e quando eu chegava no lugar que eu via que já não era igual aí eu já você entendeu a mãe leou se manifesta para Kellen a tarefa de cuidar e amar Maria Fernanda foi dada para ela e seu marido a síndrome de Down vem com vários desafios e aprendizados para a criança mas principalmente para os pais por isso o apoio um do outro e o companheirismo na hora de criar Maria Fernanda foi essencial mas infelizmente Kellen recebeu mais um desafio ela perdeu o marido há um ano seu parceiro de vida e pai de Maria Fernanda ela fala que esse foi seu momento mais desafiador e ressalta a importância de sua filha para que ela pudesse ter força durante esse processo eu acho que a parte mais difícil foi quando eu perdi meu marido sem dúvida que ele era meu parceiro era o principal responsável pela educação assim eu falo principal responsável porque por ele ser 20 anos mais velho que eu ele sei lá o norte dele era diferente e a paciência sabe dele e eu achei que eu ia desmontar quando eu perdi meu marido e tanto é que eu não levei a Maria no velório dele e aí quando eu cheguei em casa eu pensava como que eu vou explicar para a Maria porque ele ficou 20 dias internado foi entubado tudo aí eu falava como que eu vou explicar para a Maria um dia do nada eu acordava mais cedo Bia para poder ir para a cozinha chorar para ela não precisar me ver chorando entendeu aí ela acordou e foi lá na cozinha mamãe o que você está choiando eu falei eu estou com saudade do papai aí ela me abraçou porque eles têm uma sensibilidade assim aí ela falou assim não choia não o papai está no céu com o vovô ele está feliz e eu nunca falei para ela que o pai dela tinha morrido porque a última imagem que ela tem é da gente internando ele no auxiliador entendeu ele ficou 20 dias então quando a gente passava lá na frente às vezes eu parava o carro fazia oração apontando para o hospital e tal então eu acho que essa imagem ficou na mente dela e eu nunca cheguei para falar para ela que o pai dela tinha morrido mas de alguma forma ela entendeu isso as pessoas com síndrome de Down têm uma sensibilidade aguçada são amorosos e cuidadosos um verdadeiro presente para quem tem o prazer de conhecê-los a síndrome de Down é a primeira causa conhecida de incapacidade intelectual representando aproximadamente 25% de todos os casos de atraso intelectual estima-se que no Brasil ocorra uma em cada 700 nascimentos totalizando cerca de 270 mil pessoas com a síndrome no mundo a incidência estimada é de um em mil nascidos em cada célula do organismo do indivíduo existe 46 cromossomos que são divididos em 23 pares a síndrome de Down ela acontece quando há uma terceira cópia do cromossomo 21 por isso no dia 21 do 3 é comemorado o dia mundial da síndrome de Down as crianças que são diagnosticadas com a síndrome de Down precisam ser estimuladas logo após o nascimento para que sejam capazes de vencer as limitações que a alteração genética pode causar Johnny Paive é psicólogo da Pai de Três Lagoas e explica a importância desses atendimentos A pessoa com Down desde muito cedo ela precisa de muita estimulação precoce desde muito pequena ela costuma ser uma pessoa hipotônica o que é isso? é com musculatura frouxa com musculatura branda então ela precisa de muito cedo estimulação com terapia ocupacional com fisioterapia quando começa o processo de fala com fonoterapia através de fonoaudióloga então esses são os cuidados desde muito cedo nós chamamos de estimulação precoce é essencial que seja realizado um acompanhamento do paciente com síndrome de Down para diagnosticar o quanto antes quaisquer anormalidades como cardiovasculares gastrointestinais endócrinas auditivas e visuais por diversas vezes o cuidado logo no início do diagnóstico da síndrome pode impedir que a pessoa desenvolva outros problemas de saúde o psicólogo conta como é conviver diariamente com pessoas que possuem Down eles são super cooperativos super dóceis na verdade ser pessoa com síndrome de Down ou estar com eles é muito mais aprendizagem sabe nós mais aprendemos do que ensinamos ser síndrome de Down ou estar convivendo com a pessoa com síndrome de Down viver para além do diagnóstico viver com a pessoa com síndrome de Down é ser abraçado com aquela inocência é ser beijado diariamente com aquele beijo inocente você independente da pergunta é saber que a resposta sempre é o amor então viver com o síndrome de Down é ter uma vida em outros tons de cores sabe se eu já era leoa agora eu sou uma ursa uma leoa eu sou uma tigreza eu sou tudo sabe a gente se transforma pelo filho pela criança especial e pela situação a gente se transforma 7 horas e 50 minutos agora 7h50 vamos ao vivo agora com o Albert Silva o Albert chega agora com as oportunidades de emprego para esta terça-feira Albert quantas vagas hoje na casa do trabalhador Oi Ana hoje são 58 oportunidades para você que está fora do mercado de trabalho como ajudante de reflorestamento são 8 vagas atendente de padaria são 4 auxiliar administrativo tem auxiliar operacional de logística entregador de bebidas ajudante de caminhão são 3 vagas tem lavador de veículos motorista carreteiro são 3 vagas operador operadora de caixa 3 vagas tem também repositor em supermercados soldador tratorista e vendedor de comércio varejista são algumas das vagas entre 58 oportunidades que tem para esta terça-feira dá uma passadinha lá na rua Munir Tomé número 86 no centro lembrando que lá é aberto das 7 até as 5 horas da tarde tem um telefone para você tirar todas as suas dúvidas que é o 39291938 aberto de segunda a sexta das 7 da manhã até as 5 da tarde e tem também o aplicativo MS Contrata Mais que é o aplicativo da Fontrab e você vai ver todas as vagas disponíveis que estão disponíveis não só aqui em Transagoas mas também todo o nosso estado do Mato Grosso do Sul tem aí 58 vagas para esta terça-feira Ana Cristina obrigada Albert pela tua participação 7h52 agora 7h52 e a Erika Iamo gente ela está reclamando da situação em que se encontra ali aquela rotatória no cruzamento da BR-158 com a BR-262 bem ali ao lado da antiga Mabel gente nós já falamos aqui aquilo ali está uma vergonha uma vergonha e a Erika dizendo realmente isso o buraco enorme os condutores tem que desviar para uma pista só segundo ela tem risco ali de correr acidentes está difícil né Erika a gente já falou dessa situação aqui já hoje melhorou o tempo já estiou dá para o pessoal do DENIT lá tomar providências tapar aquele buraco gente na entrada da cidade que coisa horrorosa que está aquele cruzamento ainda 158 com a BR-262 atenção DENIT 752 Antônio Luiz isso também tem um recadinho aí ontem encontrou uma ouvinte nossa verdade Ana a verdade ontem eu estava almoçando eu e Renata e a Adriana Fátima até aproveitei para tirar uma foto junto com ela ela inclusive está reclamando de um problema que ela está encontrando ela tem um cunhado o João Carlos que sofreu AVC e ele tem precisa ele precisa de fraldas inclusive isso estava sendo fornecido pela prefeitura mas parece que foi suspensa essa distribuição e só vai voltar em abril ela disse que conseguiu através de vaquinhas e tudo conseguiu cobrir né essa falta ela queria saber o porquê dessa dessa suspensão ela disse que ele está sendo tratado tem o atendimento de fisioterapia de fono tudo o que só essa fralda que faltou para ele nesse mês agora e diz que volta agora no mês de abril é Adriana o nome dela né olha Adriana nós vamos entrar em contato com a Secretaria de Saúde Assistência Social para verificar porque não é a primeira pessoa que reclama dessa questão de fraldas outro dia encontrei um senhor também ele tem uma pessoa que utiliza fraldas geriátricas e diz que também houve redução na entrega vamos saber por que que está acontecendo isso obrigada viu Adriana a Lúcia a Lúda Fazenda Cássia também na audiência ela diz bom dia amigos todas as manhãs estão na audiência obrigada Lu pela sintonia obrigada pelo carinho a Deunice também na audiência ela diz bom dia Ana recebemos um papel da taxa de coleta de lixo que nós temos que pagar né isso pois é Deunice vai vir agora mas vai vir na conta de energia pode ser um aviso que eles estão orientando mas é na conta desculpa na conta de água que vai vir a cobrança na conta de água é que virá a cobrança da taxa de lixo tá bom 7h55 e o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul gente aqui de Três Lagoas começa a oferecer merenda para os alunos essa é a primeira vez que a instituição faz isso o repórter Isael Espíndola esteve por lá e traz as informações pra gente uma novidade começou a ser implantada aqui no Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campos Três Lagoas que é o lanche merenda para os alunos aqui do Instituto Federal sobre este assunto eu converso com o diretor do Campos Três Lagoas senhor Valterizio Gonçalves por que agora será servido aí este lanche olha depois de nove anos de funcionamento de desenvolver os cursos os laboratórios agora chegou o momento de a gente avançar para a alimentação somos uma escola pública e temos essa obrigação de atender os estudantes então organizamos e agora em 2023 estamos iniciando essa oferta agora Valterizio são 1.100 alunos como que vai funcionar aí nesses três períodos aí essa distribuição deste lanche a gente começa esse ano com a merenda fria que é um lanche mais rápido inclusive e contratamos uma empresa terceirizada que vem para fazer essa entrega tanto no período da manhã tarde e noite para os nossos estudantes do Proeja em administração que funciona no período noturno bom começa agora com o ensino médio mas também será servido também para o pessoal do ensino superior temos aqui o ensino superior funcionando junto com o médio então também atenderemos esse público que estuda conosco aqui nesse período bom o senhor falou também que foi contratada uma empresa essa empresa já estipulou um cardápio durante a semana ou como que é feito esse cardápio sim temos um cardápio quinzenal aprovado pelas nutricionistas por todo um acompanhamento nutricional desses alimentos e é disponibilizado inclusive aos estudantes tem a presença da parte de carboidratos proteínas então tem toda essa análise nutricionista nutricional dos alimentos o senhor estava me dizendo também que para o futuro já está prevista a construção de uma cozinha para realmente servir o lanche quente isso a nossa cozinha já está bem avançada esse ano a gente faz as etapas finais e a contratação da cozinheira auxiliar de cozinha para 2024 a gente iniciar a merenda quente que é a alimentação nutricionalmente mais adequada para ofertar para os estudantes já uma possibilidade também de abrir uma turma já também de nutrição e também de culinária olha aqui a gente trabalha muito com informática com controle de automação e essa turma que a gente consegue atender nesse momento tá certo Valterize muito obrigado pelas informações então está essa novidade do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul lembrando que o lanche já é servido no campus Campo Grande e agora também passa a ser servido aqui em Três Lagoas obrigado Isael 7h57 e o conjunto de atividades industriais gente foi responsável pela abertura de 2.321 vagas de trabalhos formais em Mato Grosso do Sul em janeiro resultado de 8.736 contratações e 6.415 demissões conforme o levantamento do radar industrial da Fiemes esse foi o maior saldo registrado para o mês desde 2013 alcançando uma participação de 50% do total de vagas abertas no estado no primeiro mês do ano segundo o coordenador da unidade de economia estudos e pesquisas da Fiemes e que é o resente o conjunto das atividades industriais em Mato Grosso do Sul encerrou janeiro de 2023 com um total de 144.674 trabalhadores empregados em janeiro o conjunto da atividade industrial aqui em Mato Grosso do Sul foi responsável pela abertura de mais de 2.300 novas vagas esse foi o melhor resultado para o mês de janeiro do novo Caged e também de toda a série histórica do levantamento feito aqui pela Fiemes em relação aos ramos industriais a gente pode destacar a indústria da construção a indústria de transformação e também a indústria extrativa no ramo industrial da construção as atividades que mais contribuíram para esse desempenho também foram as obras de infraestrutura a construção de edifícios instalações e serviços especializados para a construção é importante a gente destacar que esse bom desempenho deve permanecer ao longo de todo o ano de 2023 influenciado aí diretamente pelos investimentos bilionários na ampliação e construção de novas fábricas aqui em Mato Grosso do Sul o que deve seguir impulsionando a atividade industrial do nosso estado já na indústria de transformação as atividades que mais contribuíram no primeiro mês do ano foram o abate de bovinos os serviços de usinagem tornearia e solda fabricação de açúcar e o processamento do couro em relação à indústria extrativa mineral o principal destaque ficou por conta da atividade de apoio à extração de minério de ferro Três Lagoas iniciou o primeiro mês de 2023 com saldo positivo na geração de empregos em janeiro o município admitiu 2.735 pessoas com carteira assinada e demitiu 2.107 um saldo de 628 vagas abertas o destaque para o primeiro mês do ano foi o setor de serviços que contratou 1.803 trabalhadores e desligou 796 um saldo de 314 vagas a indústria foi o segundo setor que mais contratou resultando em saldo positivo de 128 vagas em janeiro seguida pela construção civil com 119 novos postos de trabalho no primeiro mês do ano Três Lagoas só ficou atrás apenas de Ribas do Rio Pardo que tem em construção a fábrica de celulose da Suzano em relação às cidades podemos destacar o desempenho de Ribas do Rio Pardo Campo Grande Três Lagoas Corumbá Nova Andradina Rio Brilhante essas cidades apresentaram um saldo de abertura de vagas na indústria superior a 100 postos formais no primeiro mês do ano com isso a atividade industrial encerrou janeiro de 2023 com quase 145 mil trabalhadores formais diretamente empregados sendo o maior contingente para o mês em toda a série histórica do levantamento feito pela Fientes 8 horas e 1 minuto já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta terça-feira agradecendo a todos pela audiência muito obrigada pela tua participação a gente volta amanhã às 6h30 e mais uma edição do RCN Notícias eu desejo para você uma excelente terça-feira Apoio Hospital Auxiliadora 103 anos de cuidado com a vida AVT Energy a distribuidora de equipamentos fotovoltaicos que mais cresce no Brasil Vidro Box Rua João Carrato 1040 e estoque materiais para construção na Capitão Olímpio Mancini 3565 5h30 e isso é muito importante e isso é muito importante e isso é muito importante